Ah, 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 ah Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, pega a catuava Depois do Scott ela ficou animada Depois do Scott ela ficou animada Fiquei sabendo que você é confiada Então tá, já pode ficar pelada, não repara Minha casa tá bagunçada Você tá travada, do meu só é lá de escapa Ainda mais, você tem cara de safar A noite é uma criança, daqui a pouco vão lá ir Mas aproveitando que o esquenta é a que vai em prazer Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a capa O discórdia ela ficou animada Quem se atende que você é mal criada Então tá, já pode ficar pelada Não repara, que a casa tá bagunçada Você tá travada, no meu sonho ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada Você tá travada, no meu sonho ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada Então tá, pode ficar pelada Não repara, que a casa tá bagunçada Você tá travada, no meu sonho ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vou lá rir Mas aproveitando que eu escutar é a que vai abraçar Ainda mais que tu tem cara de safada E aí Obrigado.